Música Mais de 100 mil reais em um mês e no automático Isso mesmo, eu faturo esse valor todos os meses trabalhando de casa ou viajando pelo mundo Se quer aprender como eu faço para vender produtos de outras pessoas e ter esses resultados Então clica no link na descrição desse vídeo Uma das maiores pistas que eu tenho é que eu coloco o arão E eu não vou tirar o arão Perfeito na movimentação, perfeito na cabeçada Uma escolha pode fazer a diferença Vem aí João Pedro Para um time João Pedro Mata E para um país inteiro É isso aí, boa tarde para você, começando o Globo Esporte Daqui a pouquinho reportagens dos jogos do Flamengo e do Fluminense na Copa do Brasil Claro, convocação da seleção feminina para a Copa do Mundo Com Rainha Marta e tudo daqui a pouquinho Antes, notícias do Botafogo Domingo pega o Goiás no Serra Dourada em Goiânia Você vê ao vivo na Globo, quatro da tarde Pode ser mais um jogo aí para dar parabéns ao grande barroca Mês-versário É tradição entre papais e mamães Registrar cada mês do primeiro aninho de vida do bebê Hoje é o mês-versário do Barroca no Botafogo E ele tem o que comemorar Um time que consegue sair de trás com posse de bola Consegue envolver os adversários E no Campeonato Brasileiro você conseguir Ter uma sequência de três vitórias é maravilhoso Então, todo mérito para ele Fazer do Botafogo um protagonista Essa foi a meta traçada pelo Eduardo Barroca Há exatamente um mês Quando ele foi apresentado pelo clube Tudo bem que o Campeonato Brasileiro está só começando Mas os primeiros resultados apontam para um bom caminho Com tudo o que vinha acontecendo no início do ano Muitos pensam que pensavam Que poderia ser um desastre o ano E o ano está apenas começando Uma equipe em reformulação O Campeonato Brasileiro não se decide agora Você tem que se manter ali em cima Aí faltando aquelas dez últimas rodadas Aí você vê realmente Por que você vai brigar no Campeonato O Botafogo está em quinto De olho no topo Fez nove pontos com três vitórias no Rio Domingo enfrenta o Goiás em Goiânia Com grupo completo Inclusive o João Paulo Que está livre das dores musculares Lá se foi um bom primeiro mês Mas nada de festa No mês-versário do Barroca A pose é de quem não vai relaxar Olá amigos, tudo bem? Hoje foi mais um dia de treino integral Aqui no CT do Almirante Em Vargem Pequena No domingo O Vasco recebe o Havaí em São Januário Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro O jogo que vai marcar a estreia Do técnico Vanderlei Luxemburgo No comando do time O capitão, zagueiro Leandro Castan Está recuperado de um problema na coxa esquerda E deve reaparecer na equipe titular Assim como o volante Andrei Que tem recebido uma atenção especial Do Vanderlei Luxemburgo Desde que ele chegou aqui ao clube Compensação O Vanderlei também vai ter alguns desfalcos O goleiro Fernando Miguel E o zagueiro Werley Seguem se recuperando de problemas médicos E o lateral esquerdo Danilo Barcelos Vai cumprir suspensão automática Pela expulsão no jogo contra o Santos O goleiro Sidão O zagueiro Ricardo Graça E o lateral esquerdo Henrique Devem ser os escolhidos de Luxemburgo Para começar a partida de domingo Contra o Havaí E o Fluminense conseguiu evitar a derrota No finalzinho para o Cruzeiro no Maracanã Tinha tudo para ser um jogão de bola no Maracanã No duelo dos técnicos de gerações E escolas bem diferentes A estreia do Cruzeiro Atual bicampeão da Copa do Brasil E maior vencedor da história da competição Mais um reencontro do Fred Para a torcida tripulor Todas as vezes que eu venho aqui É super prazeroso para mim E foi mais uma vez especial Porque pelo menos ali no finalzinho Eles me deram um pouquinho de carinho Eu fiquei feliz por isso Mas foi um jogo de poucas emoções no primeiro tempo O que se viu foi um Fluminense girando bem a bola 65% de posse Mas sem perigo de gol E um Cruzeiro fechado na defesa Tão recuado Que fez o Fred sumir em campo Quer dizer Ele apareceu sim Nessa pisada de bola aí Tem que manter o nosso estilo de jogo Tem que manter a posse de bola E quando aparecer a chance A gente tem que matar Mas a chance foi do Cruzeiro Aliás Um único chute a gol do time mineiro Em toda a partida Bonito passe do Robinho Para o Pedro Rocha Na cara do Rodolfo Maracanã Pedro Rocha Na sua primeira chance no jogo Um gol que deixou a torcida tricolor Na bronca com o goleirão Que chegou a tocar na bola E a torcida vai A torcida está pegando o pé do Rodolfo Mais uma vez aparentemente Na melhor oportunidade do Fluminense O Luciano estava impedido Marcado um impedimento Fernando Diniz lançou o garoto Marcos Paulo Que bateu esse bolão no travessão Eu não entendo o pouco aproveitamento Do Marcos Paulo Nem do João Pedro O João Pedro só entraria nessa história Minutos depois Eu gosto do Luciano Mas hoje jogou mal Jogou muito mal Vale a tentativa com o João Pedro Parecia tudo perdido Até que um gol salvador No último minuto Devolveu a esperança Ao torcedor tricolor João Pedro Foi para ele que a bola sobrou Depois da disputa do Matheus Ferraz Com o Dedé É do Fluminense João Pedro Deixa o menino jogar Mostrou na base A capacidade que ele tem De fazer gol A frieza que ele tem Perto do gol Energia positiva sempre é boa Pode ver que continua no gol Graças a Deus Valeu Escobar Tamo junto É João Pedro Quem me deu moral Foi você Comentei ontem Fluminense e Cruzeiro No Sport TV Pedi a entrada do João Pedro Foi lá Fez o gol Sucesso para você Cara Ó Alguns goleiros Tentando a falar de Copa do Brasil O Flamengo venceu o Corinthians Na Arena Corinthians Com o gol de um cara Que começou no Corinthians Esse cabeludo comemorando Desabafando Foi o personagem principal da noite O William Arão Gol do Flamengo O William Arão Vive na corda bamba Entre críticas e elogios Mas ele tem a plena confiança do chefe Uma das maiores Que fez o tempo Que eu coloco o Arão E eu não vou tirar o Arão O Flamengo 2019 Está se arrumando Mesmo com a torcida Sem estar 100% satisfeita Ontem a equipe saiu de campo Sem sofrer gol E os zagueiros Rodrigo Caio e Léo Duarte Que quase marcou na frente Jogaram muito bem O Léo Duarte teve A bola do jogo até agora Foi um primeiro tempo pobre Os goleiros não foram exigidos Teve de bonito Essa ginga do Everton Ribeiro E ginga do Everton Ribeiro Pra compensar Teve uma canelada do Abel Braga Coisa feia professor No vestiário O papo deve ter sido Não faz o que eu faço Não teve estratégia Não teve fácil Não teve nada Tô sendo muito simples E humilde contigo Houve um papo sério Eu quero ver meu time jogar Porque eu não vi Mas o Corinthians também só acordou Quando voltou pro segundo tempo Diego Alves teve que se virar Pra defender o chute Do Danilo Avelar E depois Evitar que Wagner Love Conseguisse concluir Aos poucos Bruno Henrique começou a ter mais espaços Pará cruzou E o atacante não empurrou Para as redes como queria Depois recebeu de Diego Que entrou bem na vaga de Arrascaeta E parou numa grande defesa de Cássio Bolão pro Bruno Bateu pro gol Cássio Até que veio O lance Repare como Bruno Henrique Levantou a cabeça E esperou O pique de Willian Uma cabeçada Fulminante Foi uma pancada Com o Adesco Na movimentação Perfeito Na cabeçada Não dá nem pro goleiro Tirar Eram 33 minutos E o Willian Arão Aproveitou o que tem de melhor Essa chegada de surpresa Ele me cobra bastante Poder entrar na área Poder Poder Chegar com a minha surpresa Eu tenho um bom tempo de bola Bom cabeceio Então Eu me sinto muito feliz Em poder ajudar a equipe Teve garoa paulista E festa carioca no fim 1 a 0 Foi uma vitória mínima Mas o Flamengo leva pro Rio de Janeiro A vantagem do empate Mas é preciso enxergar um pouquinho além O que significou esse resultado Aqui em São Paulo São 30 jogos na temporada São 55 gols São 18 vitórias E apenas 4 derrotas Eu me obrigado A gostar de mim A gostar do meu trabalho Eu gosto do meu trabalho Porque eu gosto de investir A partida de volta Contra o Corinthians Será no Maracanã No dia 4 de junho Até lá Segue o Brasileirão também É um ano com muitos campeonatos E muita cobrança Que bom né Abel Assim quando a bola Vier lá do alto É melhor Deixar pra um deles É melhor mesmo Canelada feia Abelão Caramba rapaz Vitoriosos nesse jogo Além do Flamengo William Arão Por causa do gol O cara que é meio perseguido Pela torcida Rodrigo Caio se firmando Cada vez mais E o Diego Que o Abel falou na coletiva Que tá pedindo passagem Pra voltar pro time titular Tá aberto ainda Mas a vantagem do Flamengo É boa Boa tarde pra você Letrinhas subindo A gente se encontra amanhã Aqui no Globo Esporte Tchau